Um dia me pegaram numa entrevista Aí disse, capitão, o cara bateu na mulher com a criança, sei nem o que, sei nem o que Eu disse, amigo, não tava na ocorrência, eu não tava Eu não sei como é que foi, como é que eu vou dar uma explicação de uma coisa que eu Pelo vídeo, aí eu tô vendo que ele tá dando dois tapas na mulher Uns tapas aí bons, na mulher Agora, eu sei lá o que foi que essa mulher fez pra merecer dois tapas, porra Sabe que ela tava calada, rezando? O pai nosso? Pra levar dois tapas? Eu não sei, porra, eu não sei